O Festival de Cannes é associado ao luxo e ao glamour, mas a crise econômica não deu trégua. Os bufês foram forçados a substituir o foie gras pelas tarteletes de cebola e a champanhe pelo vinho espumante. Hoje em dia, devido à crise, as pessoas servem cerveja e amendoim. No ano passado, foi servido champanhe e caviar. Em um evento recente, tive perda de 60%. Este ano, o número de iates alugados para o festival caiu. Alguns patrocinadores de grande porte não estão participando e o Estado cancelou o subsídio anual. Quem vier à Cannes este ano não deve ficar por muitos dias. Acabou a época em que as pessoas passavam 10, 13 dias quando havia grandes festas para 2, 3 mil convidados. Enquanto a maioria dos hotéis oferece promoções para atrair hóspedes, o famoso Hotel Martinez não precisa marketing algum. Todos os quartos estão reservados, inclusive a suíte presidencial, que custa 36 mil euros à noite durante o festival. Mesmo que o evento seja menor este ano, o Tapete Vermelho vai receber muitas celebridades e atores do cinema para compensar.